E aí galera, beleza? Aqui é o Snake, eles tragam mais um vídeo, queridos. Estamos vendo aqui a Evo, em tempo real, e parece que vai ter um anúncio importante aqui, vamos ver. Vamos lá. Falando nisso, a Capo me autorizou aqui a mostrar um vídeo pra vocês, vocês querem ver? Bom, não sei se eu ia conseguir transmitir, cara, mas é um... É a transmissão de um canal, que eu acho que é Silva Games, acho que é o nome do canal. Tô maluco, é o efeito da Evo. É o efeito da Evo, é o efeito da Evo. Então bora lá, será que é o Terry? Vamos ver. Terry, 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 cadê a estrelinha? Cadê a estrelinha da jaqueta? Ah é, é o Terry. Hoje tudo. O Terry mesmo? O Terry mesmo? O Cabalá! Caralho, ficou legal pra cacete, mano. Terri em Metro Seed Econômico. Terri em Metro Seed Econômico. Mano, que legal, velho. Ô, tá bonito, né? Bonitão. Tá bonito. Vestilo. Ô, uma tá má... Ô, Joe. Ah não, é a velocidade mais finalizada. Caraca, ficou legal pra caralho, velho. Que da hora. O Bernacal, esse é o Bernacal, tá bonito. Moça, velho. Toma, pra cara. Mano, ficou muito bom o personagem, realmente. O design ficou muito louco, velho. Muito bom, velho. Muito bom, legal pra caralho. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, gostei, gostamos. Foi bastante breve ali, né? Foi bastante breve ali, rapidão. Mas esse aí é o Terry, então. O design do Terry em State Fighter 6, né? Que vai ser um dos nossos personagens principais aqui. State Fighter 6 aqui na nossa gameplay. Ih, vídeo rapidão então, meus amigos. Não vai ter mais nada além disso aqui, não. Então, meio que uma retrospectiva aqui, né? E praticamente a final aqui de campeonato de State Fighter 6 aqui da Evo 2024. Então... É isso aí, então, meus amigos. A gente vê se você vê por aqui, então. É o vídeo do Terry aí, então. Veremos aqui praticamente um trailer aqui muito futuramente. mais detalhado aí, sobre o Terry aqui. É... Nos próximos dias aí, tranquilo? Forte abraço. Até os próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?